Olá pessoal, bom dia pra vocês. Chegamos aqui mais um dia no terreno. Vou mostrar pra vocês como que tá. Depois de mais ou menos um mês que a gente veio aqui. Olha, as mandiocas cresceram bastante. Olha como tá grande. Tem alguns pezinhos de milho aqui. Os milhos não desenvolveu quase não, mas as mandiocas são bem bonitas, bem desenvolvidas. Aquelas mandiocas que a gente tinha limpado aquele dia. Olha como tá grande esse pé de mandioca. As bananeiras. Aqui tem meu pé de erva cidreira. Olha que lindo que tá essas mandiocas. Já cresceu bastante mato. Nós vamos limpar novamente esses mato. Pé de ameixa também. Tava bem pequenininho. Olha os pés de cana. Os pés de cana tava bem pequenininho. 30 dias já deu uma evoluída. Olha as goiabas como tá. Mamãe! Também já tá crescendo bem. É filho, já vou aí ver. Olha que lindo que tá. Olha as goiabinhas. Próxima vez que nós vim, acho que já vai ter goiaba pra colher. Olha mais mandioca. Tem um pézinho de mexerica. As bananeiras. Aqui é onde o Marcelo tinha roçado, ó. Ele vai roçar novamente. Mais um pé de ameixa. Olha esse pé de cana. Aqui tem outro modinho de cana que ele plantou. Abacaxi. Olha como tá. Aqui é outro pé de limão. Um pézinho de laranja. Olha como tá o nosso pé de laranja. Que lindo. Gente, olha o tamanho dessas laranjas. Elas são enormes. Uma laranja bem grande mesmo. Também tem um pézinho de acerola. Tá aqui no meio do mato. Não dá pra ver bem ele, mas... Depois que a gente limpar, eu vou mostrar melhor. Muito bom. Chegar aqui e ver as plantinhas tudo bem desenvolvidas. Agora a gente vai organizar ali. Depois a gente... Daqui a pouco a gente começa a trabalhar. Olha, pessoal. Nesse canteirinho aqui que eu fiz, eu vou plantar esse inhame. É desse mesmo aqui, ó. Ó, eu tenho alguns brotinhos. E aí eu vou cobrir com aquela palha seca ali. Assim ficou, pessoal. O resultado do nosso trabalho de hoje. Aqui eu fiz um canteiro de batata doce. Ali eu plantei o inhame. Limpamos aqui as mandiocas. Ficou tudo limpinho. Aqui eu plantei o pézinho de mamão. Que eu ganhei da minha tia. Tia Nancy. Cuida dele. Ó. Plantei aqui. Conforme ele for desenvolvendo, eu vou... Esse é o pézinho de abuticaba. Pegando sombra aqui. Ó. O pézinho de abuticaba também que eu trouxe lá da casa da minha tia. Que ela me deu. A gente plantou aqui. Vou tá cuidando daí pra... Que ele desenvolva bem. Então é assim. Que ficou o resultado de hoje. Essa mandiocas tudo bem limpinha. E logo nós vem pra... Terminar alguma coisinha que ficou. Tchau. 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 Tchau.